E hoje nós viemos até o campus da Unioeste aqui de Francisco Beltrão. Por estes corredores passam todos os dias muitos acadêmicos em busca dos sonhos. Sonho de conquistar a vaga de trabalho e muitos até aproveitam para buscar a especialização. É o caso da Bruna Lazzarotto que nós vamos conhecer agora, que esteve fora do país em busca deste sonho. Vamos lá? Olá, com licença, posso entrar? Claro. Bruna, é claro que eu vou atrapalhar um pouquinho os teus estudos. Gostaria que você contasse um pouquinho para a gente a respeito dessa história. A partir de que momento começou essa iniciativa de ir para fora? Conta um pouquinho para o pessoal de casa. No segundo ano, o professor Marcos Saquet retornou da viagem do México e comentou com a turma a respeito dessa oportunidade. De estudarmos num colégio do México. Eles fizeram um convênio, o professor Saquet, com o El Colégio de Tlaxcala, lá no México, com o professor Afonso Pérez. Então, naquele momento, eu não via uma oportunidade de ir para lá, não achei algo interessante. Então, porque eu estava no segundo ano, era tudo muito novo ainda, faculdade, tudo ainda muito recente. Então, quando eu cheguei no terceiro ano, eu comecei a cursar a matéria de geografia agrária. E o interesse pelos campesinos começou a aumentar. De onde vem o alimento que nós comemos todos os dias? Por que esse alimento está na nossa mesa? Como ele foi produzido? Então, eu comecei a conversar com o professor, com o professor Saquet também. E aí ele falou para a gente aproveitar a oportunidade do convênio e eu realizar essa pesquisa no México. Porque existia esse convênio e lá a escola é voltada para a produção de alimentos. Eles pesquisam a produção de alimentos, vários casos ligados à agricultura. Durante o ano de 2016, nós fizemos o projeto, enviamos, foi acolhido com positividade pelo Colégio Tlaxcala. E nós escolhemos também ir num período de férias da União Oeste, para não intervir nos estudos, nas aulas, não perder aulas, enfim. Foi incrível, não há palavras para descrever como foi ficar lá, como foi conhecer as pessoas, a cultura de lá. São pessoas muito acolhedoras. E eu fiquei aproximadamente 40 dias realizando a pesquisa. A partir desse momento, foi difícil deixá-los lá? A gente sabe que depois, quando a gente sai de casa, tem saudade da família, dos amigos, enfim. Mas o aprendizado foi muito maior. No momento do retorno, como que foi? O coração ficou apertado, porque realmente eu conquistei muitos amigos, muitas pessoas acolhedoras da família que eu fiquei, eu me apeguei também. Eram pessoas maravilhosas, me tratavam muito bem, me acolheram como uma filha. Então, o coração ficou bem apertado de retornar do México para o Brasil. Mas eu acho que o que mais conta, além da pesquisa, foi o aprendizado, foi tudo que com certeza vai aumentar o meu conhecimento pessoal, o meu crescimento pessoal. Tudo isso com certeza vale muito mais do que qualquer coisa. Quem sabe até você programa uma volta para lá? Olha, tem grande possibilidade de eu voltar sim, de eu voltar a estudar lá. Eles até comentaram comigo que se fosse possível retornar para o Brasil, encerrar o quarto ano e fazer um retorno para fazer um mestrado lá com eles.